Cinco cachorrinhos pulando na cama Quatro cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Três cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Dois cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Um cachorrinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Pé direito pra frente, pé direito pra trás Pé direito pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Pé esquerdo pra frente, pé esquerdo pra trás Pé esquerdo pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Mão direita pra frente, mão direita pra trás Mão direita pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Mão esquerda pra frente, mão esquerda pra trás Mão esquerda pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Vamos todos pra frente, vamos todos pra trás Vamos todos pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome I-N-N-G-O B-I-N-G-O I-N-G-O I-N-G-O E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome G.O. 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 e bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome O. 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 O e bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome E bingo era o seu nome Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a sua porta fazendo rat, rat, rat Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça E ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a sua porta fazendo rat, rat, rat Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta Cabelo e ancas e queixo e bochecha Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e barriga, braço e queixo Braços e queixo Pés e barriga, braços e queixo Braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas Mãos e dedos, pernas e boca Pernas e boca Mãos e dedos, pernas e boca Olhos e ouvidos e boca Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelhos e pé Joelhos e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé O porco faz oink Oink, 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 oink A ovelha faz me, 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 me E a vaca faz mu, mu, mu São os sons dos animais São os sons dos animais A galinha faz pó, 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 pó O pato faz quá, 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 quá O pardal faz piu, 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 piu E o peru faz glu, glu, glu O elefante faz ru, 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 ru O gorila faz u, u, a, a O hipopótamo Croni, 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 croni E o leão faz ra, ra, ra São os sons dos animais São os sons dos animais As baleias cantam, 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 cantam As morsas croniem, 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 croniem As focas fazem au, 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 au E as gaivotas fazem k, k, k São os sons dos animais São os sons dos animais A coruja faz ru, 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 ru Papagaio faz uá, quá, quá, quá O corvo faz crá, 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 crá E o cucu faz cu, cu, cu O ramos ter faz piu, 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 piu O javali faz oink, 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 oink O burro faz iu, ri, ri E a zebra faz ri, ri, ri São os sons dos animais São os sons dos animais A hiena faz ri, 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 ri A cobra faz Tis, tis, tis O coiote faz au, 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 au E os lombos fazem au, au, au O porquinho faz ri, 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 ri O sapo faz croc, 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 croc Os esquilos fazem tic, 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 tic E as abelhas fazem bis, bis, bis São os sons dos animais São os sons dos animais Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho, um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Ele a seguiu para a escola um dia Escola um dia A escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Fez as crianças rir e brincar Rir e brincar Rir e brincar Fez as crianças rir e brincar Ver um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou O expulsou E então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente 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 E esperou pacientemente Até a Maria aparecer Porque o cordeiro ama a Maria Sim, ama a Maria Sim, ama a Maria Sim, porque o cordeiro ama a Maria Sim, choraram as crianças Porque a Maria ama o cordeiro Ama o cordeiro Ama o cordeiro Porque a Maria ama o cordeiro A professora respondeu Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, não, papai Você sabe o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Nós somos formas Você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiagudo Eu tenho três lados Som triângulo, triângulo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou um círculo, um círculo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um círculo, um círculo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu sou corvo e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas Pra brincar A mamãe gritou Qua, qua, qua Mas só quatro patinhos Voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas Pra brincar A mamãe gritou Qua, qua, qua Mas só três patinhos Voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas Pra brincar A mamãe gritou Qua, qua, qua Mas só dois patinhos Voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas Pra brincar A mamãe gritou Qua, qua, qua Mas só um patinho Voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas Além das montanhas Para brincar A mamãe gritou Qua, 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 qua Qua, qua E todos os patinhos Voltaram de lá A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Construa a ponte Só com ferros Só com ferros Só com ferros Construa a ponte Só com ferros Minha linda senhora Os ferros podem se partir Se partir Se partir Os ferros podem se partir Minha linda senhora Construa a ponte Com parafusos 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 Construa a ponte Com parafusos Minha linda senhora Os parafusos enferrujam Enferrujam, enferrujam Os parafusos enferrujam Minha linda senhora Construa a ponte com pãezinhos Com pãezinhos, com pãezinhos Construa a ponte com pãezinhos Minha linda senhora Os pãezinhos vão cair Vão cair, vão cair Os pãezinhos vão cair Minha linda senhora Construa a ponte com prata e ouro Prata e ouro, prata e ouro Construa a ponte com prata e ouro Minha linda senhora Prata e ouro eu não tenho Eu não tenho, eu não tenho Prata e ouro eu não tenho Minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro Prisioneiro, prisioneiro Tenho aqui um prisioneiro Minha linda senhora O que foi que ele fez? Que ele fez? Que ele fez? O que foi que ele fez? Minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu E sumiu E sumiu E sumiu Roubou meu relógio e sumiu Minha linda senhora Como pode libertá-lo? Libertá-lo, libertá-lo Como pode libertá-lo? Minha linda senhora Cem reais vão libertá-lo Libertá-lo, libertá-lo Cem reais vão libertá-lo Minha linda senhora Cem reais não tenho não Não tenho não Não tenho não Cem reais não tenho não Minha linda senhora Para a prisão ele vai então, vai então, vai então Para a prisão vai ele então, minha linda senhora Alguém que vigie toda noite, toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite, minha linda senhora E se ele adormecer, adormecer, adormecer E se ele adormecer, minha linda senhora Com um cachimbo ele não dorme, ele não dorme, ele não dorme Com um cachimbo ele não dorme, minha linda senhora Bom dia, Sr. Bully Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Nós somos a família dos dedos Papai tero, papai tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe tero, mamãe tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão tero, irmão tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão tero, irmão tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebe tero, bebe tero, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove, nove Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito, oito Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete, sete Sete, sete Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Dois Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Um Era um na cama e o pequenino disse boa noite Vamos todos começar a remar Pô, pô, pô Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho para mim Pô, pô, pô Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho para mim Vô, vô, vô Remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não se esqueça de gritar Vô, vô, vô Remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não se esqueça de gritar Pô, pô, pô Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho para mim Pô, pô, pô Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho para mim Cinco nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Quatro nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Três nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Dois nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um nenenzinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de nenenzinhos pulando na cama Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, caviar profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, caviar profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes para dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis, adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, iô Era piu, piu aqui Piu, piu ali Piu, piu, piu Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cães Ia, ia, iô Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 iô Ia, 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 iô Ia, ia, iô Era ri, ri, aqui Ri, ri, ali Ri, ri, ri Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mama aqui Mama ali Mama, mama por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era quá, quá ali Quá, quá ali Quá, quá, quá Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Cinco monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Quatro monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Três monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Dois monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Um monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Mamãe ligou pro médico e ele disse Mamãe ligou pro médico e ele disse Mamãe ligou pro médico e ele disse a cidade A CIDADE NOVA Mamas imbus machen tsch, 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 durch die ganze Stadt. Die Redambus gehen rundherum, rundherum, rundherum. Die Redambus gehen rundherum durch die ganze Stadt. Nós somos a família dos dedos. Mamas imbus machen tsch, Papai terum, papai terum, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe terum, mamãe terum, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão terum, irmão terum, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão terum, irmão terum, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebedeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos. Jack e Gil foram pelo monte, buscar um balde de água, Jack caiu, quebrou sua cabeça, e Gil chegou em seguida. Então Jack se levantou e disse a Gil, levando-a em seus braços, Escove a sujeira, não está ferida, vamos buscar esse balde de água. Jack e Gil foram acima do monte para buscar o balde de água, levaram para casa e a mãe querida agradeceu a seu filho e filha. Jack se levantou de casa, saiu tão rápido quanto pôde, para a senhora adobe a cabeça tratar com vinagre e papel pardo. Então Gil entrou e ela sorriu ao ver como Jack estava. Sua mãe açoitou em seu joelho, ficou ao rir de sua desgraça.